Oi, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de conformação mecânica. Dessa vez, nós vamos falar de extrusão. Vamos lá? O que é extrusão? É o processo de conformação em que um bloco de metal é forçado a passar através do orifício de uma matriz sob alta pressão, de modo a ter sua seção transversal reduzida. Vamos olhar aqui. Eu tenho uma matriz com um desenho X. Aqui minha matriz, ó. E aqui o meu bloco de metal. O êmbolo é empurrado sob pressão, empurrando assim o metal, que vai passar pela matriz e mudar a sua forma. Como é possível perceber, por meio da imagem acima, o produto estudado tem como principal característica seção transversal reduzida e grande comprimento. Isso é uma característica de todo e qualquer metal estudado, tá, galera? Uma característica principal. Transversal reduzida e grande comprimento. Vamos continuar. Geralmente, o processo de fabricação por extrusão produz barras cilíndricas ou tubos e perfis com formas de seção transversal mais irregulares. Um material que é muito usado no processo por extrusão são os alumínios, aquele perfil que é de janela, de porta, são extrudados. Normalmente, a extrusão é realizada a quente devido ao grande esforço necessário para a deformação. Afinal de contas, pessoal, eu tenho um material em um formato que, sob pressão, assume o outro. Então, normalmente, eu faço a quente, mas existem materiais mais dúteis que aceitam trabalho a frio, tipo alumínio. Vamos lá. Eu tenho dois tipos de extrusão, a direta e a indireta. Na direta, um bloco é colocado em uma câmera e forçado através de um orifício da matriz. Tranquilo. Vamos olhar aqui. Olha assim, olha aqui, direta. Tipo de extrusão direta. Está aqui a minha matriz. Aqui o meu êmbolo e aqui o meu bloco. O êmbolo empurra o bloco. O material assume outra forma a partir do momento que passa pela matriz. E sai a minha barra extrudada. Vamos voltar lá? Olha aqui. O bloco é colocado em uma câmera e forçado através do orifício da matriz pelo êmbolo. Perfeito. Entendido. Direto. O êmbolo fica sob o bloco que passa pela matriz. Aqui, na indireta, a gente tem que observar de outra forma. Vamos lá? Olha aqui. A minha câmera, o meu lado fechado está aqui. A minha matriz está o meu bloco. A minha matriz vai por cima do bloco e aqui sai a minha barra extrudada. Vamos ler lá? Vamos. O êmbolo é o oco e a ele está presa a matriz. A extremidade oposta da câmera é fechada por uma placa. O atrito é menor do que na extrusão direta, devido a não haver movimento relativo entre as paredes da câmera e o bloco metálico. Por quê? O bloco metálico está aqui. A matriz vem por cima, por fora e vai sendo forçada sobre o bloco. E não o bloco sobre a matriz. Por isso que a gente chama essa daqui de indireta. Vamos continuar, pessoal. De acordo com o tipo de metal, que deve suportar rigorosas condições de atrito e temperatura, e com a sessão a ser obtida, a extrusão pode ser realizada a quente ou a frio, como nós já falamos. Os metais mais duros, como o aço, passam normalmente pelo processo de extrusão a quente, que envolve as seguintes etapas. A fabricação do lingote ao tarugo em sessão circular, isso é uma característica, o tarugo que a gente usa é circular. O aquecimento uniforme desse tarugo, o transporte desse tarugo, a execução da extrusão, e essa extrusão pode ser direta ou indireta, como a gente já viu. O fim da extrusão, onde o pistão recui e a câmera se afasta para a retirada do disco e da parte distante do tarugo, sempre sobe um pedacinho. E depois, posteriormente, a gente faz a remoção dos resíduos de óxido com o auxílio de um disco raspador acionado pelo pistão. Ou seja, limpeza. O que acontece na extrusão a quente? O lingote circular, aquecimento deste, o transporte dele para a câmera de extrusão, a execução da extrusão, que pode ser tanto a quente, nesse caso pode ser direta ou indireta, o fim da extrusão, aí sempre sobe um pedacinho do lingote dentro da câmera, e posterior, limpeza, para tirar os óculos que tenham sido formados. Até aqui tudo tranquilo. Na extrusão a quente, as reduções de área, olha que diferença legal. Na extrusão a quente, as reduções de área conseguidas são da ordem de 1 para 20. O que é isso, gente? Significa que se eu tiver uma barra de 100 milímetros, eu posso fazer com que ela atinja até 5 milímetros de área transversal. Ou seja, a redução é significativa. Os materiais mais dúteis, como o alumínio, podem passar por extrusão tanto a frio quanto a quente. E obtêm reduções, como eles são muito mais dúteis do que o aço carbono, eles obtêm redução de 1 para 100. Ou seja, a redução é extrema. O material é submetido a uma redução da área transversal muito grande, claro. O material a gente não perde, ele ganha comprimento. Ele perde a seção transversal, mas ele ganha bastante comprimento. Ok, pessoal? Uma observação, pessoal. Na extrusão a frio, o material endurece por encruamento durante a deformação, pois os grãos do metal se quebram e assim permanecem, aumentando as tensões na estrutura e, consequentemente, a sua dureza. Na extrusão a quente, os grãos se reconstituem após a extrusão, por causa da alta temperatura. O que acontece? Quando eu extrudo o material a frio, vamos usar o alumínio, no caso, tanto pode ser a quente quanto a frio. Se eu fizer a extrusão a frio, eu vou perder dutilidade. Ele vai sofrer encruamento e vai endurecer um pouco. Se eu fizer a quente, não. Ele vai manter aquela mesma dutilidade que ele tinha no início do processo. Entendido isso? Vamos continuar. Vamos lá, pessoal. Como todo processo de fabricação, a extrusão também apresenta falhas. Então, ele tem três tipos de falhas muito comuns. Trinca superficial, cachimbo e trinca interna. No caso da trinca superficial, eu vou ler aqui com vocês, ocorre quando a temperatura ou a velocidade é muito alta, o que causa um aumento significativo da temperatura da superfície, causando trincas e rasgos. O que eu faço? Ou eu diminuo a velocidade, ou eu abaixo essa temperatura do tarugo. Com isso, eu vou evitar a ocorrência de trincas superficiais. Vamos continuar. Cachimbo. Algumas vezes o padrão do fluxo tende a arrastar óxidos e impurezas superficiais para o centro do tarugo. Como em um funil, esse defeito é conhecido como cachimbo ou rabo de peixe. Ou seja, a superfície do produto estrudado fica com aquele desenho característico de espinha de peixe. O que se tem que fazer? Ou se, no caso, esse pedaço vai ter que ser cortado. Perde esse pedaço, esse comprimento todo que sofreu esse defeito. Para evitar, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Alterar o padrão do fluxo para um comportamento mais uniforme, controlando a fricção e minimizando os gradientes de temperatura, ou seja, um controle de temperatura. Ou o tarugo pode ser usinado ou tratado quimicamente antes da extrusão. Então, se eu sei que esse material pode me causar isso, eu já faço isso antes do processo de extrusão. O que vai evitar que eu perca material lá na frente, no final do processo de fabricação. E a outra que acontece são trincas internas. Vamos dar uma lida aqui juntos. O centro do tarugo pode desenvolver fissuras que são conhecidas como trincas centrais. Fratura tipo ponta de flecha ou chevron. O defeito é atribuído à tensão hidrostática de tração na linha central, similar à situação da região de estricção em um corpo em ensaio de tração. A tendência à formação de fissuras centrais aumenta com o crescimento da fricção e da relação de extrusão. Esse tipo de defeito também aparece na extrusão de tubos. Por isso, a necessidade, pós-processo de fabricação, de ensaios não destrutivos, para detectando uma descontinuidade, um defeito desse interno, ou seja, eu não consigo ver a olho nu, eu tenho que fazer um ensaio, o que eu faço? Eu separo esse material danificado e evito que eu entregue um produto com defeito ao mercado. Pessoal, no caso de extrusão, a gente para por aqui. É um processo muito simples. Recomendo que vocês pesquisem, olhem na internet, acessem a bibliografia recomendada e o material de apoio. Boa sorte com os estudos. Nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho